Olá, olá, eu sei quem és, tu és o meu amigo panda Sempre a cantar e a brincar e até tens uma banda És divertido, eu estou contigo e os amigos são assim Se gostas de mim, eu gosto de ti, o meu amigo panda Olá, 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 eu sei quem és e sei quem são os teus amigos Eu sou um deles e estou aqui, sempre a aprender contigo Cangamos juntos, crescemos juntos, no melhor que a vida tem Muitos parabéns para o canal panda Para o meu amigo panda B-A-N-B-A Quem é, quem é? B-A-N-B-A Todas para B-A-N-B-A B-A-N-B-A Brincamos juntos, crescemos juntos, no melhor que a vida tem Muitos parabéns para o canal panda B-A-N-B-A Para o meu amigo panda La, 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 la